Pra nóis, 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 na-na-na-nóis, Happy Dance. Acho que mandou. Ah, não. Nossa. Olha essa vitamina onde tá. Meia hora de vitamina. Me tome, amor. Meu Deus. Toma. Não, você não vai tomar. Vou. Se não tome, eu vou tomar. Ah, mas eu vou. É filho de George. Vamos. Nossa senhora. Mano, quem bateu, porra. Tudo de novo. Nossa senhora. Pois sei. Acabou. Acabou bala? Acabou. Acabou bala também, poxa. Bala pra dormir. Essa porra aqui, vamos jogar. O que é que joga isso, poxa? Por que a gente... Ok, fechou-se. O que é que joga isso, poxa? O que é que joga? Cada um dos seus custos é uma suma princípio, eu te ensuro. Olá? Ainda com a gente? Se Geordia não fosse o Geordia, hein? Puta merda, o trem já tá feio. O trem já tá feio. O trem já tá feio. Essa arte, ó. Pego! Poxa, fiz merda. Com o controle. Você... Não! Deixa eu dar uma gola, amor. Para de... Você... Perdi, cara. Poco. Joguei o bicho, matei o bicho na parede. Porra, matei os bichos tudo. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Estou destruindo os bichos. Cada um causa de força. Oh, merda. Para de fazer Geordia. Você está bem perto, agora. Eu não me lembro de qualquer outro visita que está chegando tão longe. Você é surpreendido. Anticipação. A direção. A fã já entrou na combate. O último momento. A maior visita que você percebe é um trabalho de cidadão. Pai. Parei. Oh, amor. Tem mais lá? Tem não. Quem disse? Eu. Eu fui. Ah, foi? Não. Fez ponto assim como se fosse só uma Geordina comer? Claro, vai. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 eu vou levar esse boneco se não eu vou ficar pistola eu vou ficar pistola eu vou ficar pistola eu vou ficar pistola Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou salvar e vou morrer porque aqui tá difícil mais. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Não tá não, vai na pasta, fora da pasta. Coloca no seu pontinho aí. Meu Deus. Não dá pra ir. Não dá pra ir. A máquina está experimentando incertidão. Ok, a máquina já detectou... algo. Esse aparelho indicou alguma detecção sem certeza. Que é isso mesmo? A CIDADE NO BRASIL 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 Você deveria ter ficado em sua espécieira, ou Delilah! Rânei! Taao! Toma abusa! Taao! Estamos animando! Taao! Eee! Taao! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AINE A CIDADE NO BRASIL É muito expensivo, eu nem vi o outro que eu peguei. Esse aqui, eu baixei ele, aí ele tava dublado né, aí o dublado tava bugado em várias partes, aí eu deixei só legendado. E a dublagem dele parece que tá mó massa, aí onde é que mexe nesse controle? Menta. E aí 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 eu nem sei onde viaja como é que olha o mapa nisso aqui para aí eu leio